Vai no 3, no 3, no 3, no 3, no 3 Entrei Entrei Nunca mais, nunca mais vi a Camila Você queria ver ela? Fala, me dá te mal que dá te mal Tu lá é Tron, mano, de certeza Né? É fake Ô Daique, você tá aqui no negócio? Como que é essa arena? Minha arena é antiféu Ixi, eu não tô não Nossa, que lagoa aqui no Tron Sim, muito chelal Ô, ainda não recebi a TNT Cadê a contagem? O que aconteceu? O que aconteceu, na moral? Ó, vamos fazer uma competição de sinuca aqui, rapidão Ó Daique, entra aqui agora, rapidão Bota um player pra começar o negócio Ô Bruno, é? Vamos fazer uma competição de sinuca agora Pra terminar essa partida aí Ai, nem é caro Você topa Dark? Topo não E amanhã? Amanhã eu acho que sim, eu acho que sim Mas aí tem que chamar o Dark mais gente Senão não tem graça Na moral Você não quiser Ah, você não quiser O problema é teu Tem que ver o leite Ai, eu acho que eu vou ligar pra uma pizzaria, tô com uma fome Quem joga o QW? Aquele jogo lá que você jogava, Bruno Aquele jogo lá que você jogava, Bruno Você conseguiu o pônei Coletivo, faltava dois pra ele Tipo, eu já ia entrar Ô Bruno, eu consigo uma classe louca pra você Se você quiser Pera, eu acho que todo mundo pergunta como que eu consegui aquele pônei e eu não consigo responder no estado É fácil, é raro Só dizer assim que ele já Não, não consigo porque eu não tenho um negócio pra falar Só se mudar o teu e-mail Mudar pro teu e-mail O que? O que? É, o que que eu fiz? Adventure Quest hoje? É Você joga? Jogo, eu jogo A corredira pra... A corredira pra todo mundo jogar Ah, eu faço com esse PVT lá Ô Bruno, você quer que eu pegue... Você quer que eu pegue uma das classes boas pra você? Uma das classes melhores do que o W pra você? Não, não é? Aí, eu me matei Por que tá lá nas bolas? Só que eu tenho que ligar um hack... É tipo assim, eu ligo hack, ele pega rank 10, sabe? Aí depois eu compro a classe Então, eu tenho errado e eu sou rank 10 Tá bom Aê Bia, eu aqui Eita, você pegou meu pordê Sua maldita Cabeçuda 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 Aê, tem um cara aqui Oi, oi, oi Ai, quase que você me mata Cê daí? Cê louca Oi Eu aqui Quase assim, eu acho muito. Não quero, não quero. Não, eu falei que não quero sair de outro. Ai, 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 você me bugou, Biave. Ai, 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 tem um feio aqui. Ah, Bia conseguiu ajudar os outros. Ah, é, Bia, Bia, é a profissional do negócio ali. Que isso, Bia? É você, Bia, não? Ah, fica venenado aí, Oxu. Ai, 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 seu satanás, fica aí bugado, seu trouxa, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo. Cadê você? Ai, 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 morri, 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 caralho. Não consigo enxergar nada. Ai, ai, sai daqui, Oxu. Ai, matei o cara, matei o cara, matei. É, só que eu morri. Quer um premium por isso? Eu quero. O que você quer? Um balão. Sai. Nos itens. De gás L? Mano, agora eu falei em gás L? Tipo, uma vez eu e meus amigos fomos no shopping lá com a escola, né? Aí pegamos e pegamos e fiz balão de gás dele e enchemos e chupamos, né? Aí ficou com a voz fininha, ó. Aí me deu risada da cara do outro. Ficou com a voz fininha. Aí depois... Aí depois... Depois me pegamos... Aí depois me pegamos... Aí depois me pegamos... Aí depois me pegamos e falamos pra mulher colocar balão de bexiga ali. Aí a mulher colocou mesmo balão de bexiga, depois no próximo ano que nem foi. Um balão de bexiga ali. É? Seria um balão de bexiga. Seria um balão aqui de bexiga. Nossa, amor. Oi! Não! Não! Sua macumbeira! Não era tip! Ó! O Bia, se tiver me escutando, não vai em time com o Bruno não, porque ele... Ele mata-se. Quando eu era o time, ele me matava. Você que aqui é só trouxa? Morri. Morri, ô Dayx. Entra aqui no negócio aí. Tá. Tá aqui. O Dark é viado. Isso, mas eu não jogo low, né? Féria. Eu não jogo low, véi. Pra mim eu não jogo mais aí, tipo... Você me chama, eu sempre falo que eu não jogo mais... Asada. Eu não gosto. É como sem jogar. É. Oi. a beleza não tô beleza tô dando trote para todo mundo quer participar do trote de amanhã e não ele dá uma pizzeria louca olha a Bia tá aí e a Bia tá arrebentando o Bruno no x1 Bruno acreditou né não tem um negócio que é o distúrpé que eu comprei não o Dark Estou cando. Não, eu tô tomando. Eu tô tomando ou totão? Tá, tudo bem. Minha rede deve ter caído. Eu também quero mais. Vota! Vota feio! Vota difícil! Obrigado. Obrigado.